E olha, eu já tenho uma convidada pra lá de especial também. Ela tem 20 anos, é jogadora de vôlei. É a Ana Carolina Manginelli. Ela é a Miss Rio Preto. Tudo bom, querida? Tudo bem. Boa tarde, Mira. Seja bem-vinda, viu? Obrigada. A hora que ela chegou aqui, eu falei pra ela assim, posso ficar parada só te olhando? Assim. Porque, gente, essa mulher bonita é demais. E não é só bonita, não. Ela é simpática, ela é humilde. Ela é linda. Muito obrigada. Tudo bem. E aí, como é que tá ansiedade? Você vai concorrer em São Paulo, hein? Isso. Quando vai ser? Em São Paulo vai ser dia 13 agora, no sábado. Agora? Sim, agora. Semana que vem. Onde vai ser? Em São Paulo. Tá, vai ser em São Paulo. Quantas candidatas vai ter, Ana? São cinco candidatas até agora e uma vai ser eleita pelo voto popular. Então você já ganhou. Então eu já tô dentro. Já tá dentro. Não tenha dúvida, não tenha dúvida disso. Que gostoso. E você sempre sonhou em semis? Você já era modelo antes? Como é que é? Eu sempre sonhei em semis, mas eu sempre sonhei em ser atleta. Então eu sempre busquei a parte do atleta, né? E agora surgiu a oportunidade de ser mis e eu agarrei com as duas mãos. Mas você joga ainda? Jogo, jogo. Representa a cidade. Tem fotos dela? Pode pôr no ar, por favor, as fotos dela jogando. Olha só. Olha que show, hein? Caramba. É no time de Rio Preto aqui? Isso. Pela cidade. Eu sou ponteira e capitã da equipe. Que massa, hein? Quanto tempo você tá? Eu tô aqui há cinco anos. Esse é o meu sexto. Puxa, que legal. E aí você continua agora, mesmo depois que você virou mis, você continua jogando? Sim, continua jogando. Eu tô conciliando tudo, né? Porque tá uma correria, mas eu continuo. Você acha que é o jogo que deixa o corpíteo em dia? Com certeza. Ai, meu Deus. Aliás, eu tinha uma alimentação. Olha essa mulher que coisa mais linda. Obrigada. Nossa, que vestido. Lindo, né? Olha. Maravilhosa. Muito bom, muito bom. Como é que funciona antes, durante e depois do concurso? Antes vocês ficam um tempinho sozinhas? Então, vai ter o confinamento. Tem? Vai começar no dia 11, eu vou viajar pra lá no dia 10. Certo. Começa dia 11 na parte da manhã e vai até... Não. Vai ser num hotel. Tá. Onde vai ter várias provas. Sim. E depois? E depois a grande final. O concurso pro dia 13. Meu Deus. Depois de virar mis, as coisas mudam muito? Como é que é? Nossa, é demais. É? Sim. Porque agora eu tenho que me preparar, né? Pra tudo isso. Então, eu tô treinando bastante a parte de oratória. de passarela, postura. Tudo é treinado. Tá. Você já tinha esse treinamento, mas agora você intensifica isso? Com certeza. Tudo é intensificado. Nada tem que sair fora do lugar, né? Não. E aquelas perguntas que eles fazem na hora lá, é surpresa? Tudo é treinado. Então, sempre eles passam uma lista dando uma norteada, né? Ah, eles passam? Sim. Ah, é melhor, né? Sim, mas eu estudo tudo antes também. As suas respostas já ficam na ponta da língua. Sim, com certeza. Tem que ser tudo em um... Tem que ter um beijão, né? Com certeza. Você me contou também que você dorme com o teu cachorrinho, né? Sim, eu durmo. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o cachorrinho dela. E quem é? O Kevin. O Kevin. Deixa eu ver o Kevin. Nós somos em três mamães. É eu, a Juliana, a Larissa e a Dani Mads. Meu Deus. Ele é um titsu? Ele é, é o Kevin. Ai, não. Mas só que charmoso. É um arteiríssimo. Ele é lindo. E a noite, como é, Kevin? E ele tem o Instagram. Ah, não. Chama Kevin Anderson, procura, hein? Vocês vão dar muito a exato. Kevin Anderson. Olha, eu pensei que eu fosse boa pra pôr nome, viu? Nos que eu jogo pra gente, você também me capricha. Se eu falar o nome dos meus aqui, você nem imagina. Você nem imagina. E a noite, como é que é? Ele sobe na cama, ele fica lá com você? Ele fica, ele é super carinhoso. E ele vê isso que você falou que são várias mães. Sim. Ele fica escolhendo ou ele já adotou uma pra dormir? Não, ele fica escolhendo, assim. Ele escolhe quando ele quer, ele vai, né? Que dá mais atenção, às vezes. E a vida é uma correria, né? Principalmente agora. E você, o que você acha mais fácil? Ser jogadora ou ser miss? Eu já tô acostumada a ser jogadora, né? Porque desde os 12 anos de idade, fazendo isso. E você, linda desse jeito, fazia sucesso sendo jogadora também, né? Sim, eles sempre teve a brincadeira, né? A musa do vôlei, a miss do vôleibol, assim. Ai, que da hora. Agora você é duas vezes miss, então. Agora eu é. Miss de lá e miss de preto. Qual que é a tua altura? Eu tenho 1,75m. 1,75m? Sim. E quantos quilos? 56. Vamos encerrar a entrevista. Vamos encerrar a entrevista, porque o negócio tá feio aqui, viu? Tá feio o negócio. Imagina. Bom, então eu quero te desejar boa sorte. Muito obrigada. Tô torcendo. Adorei te conhecer. Show de bola. Sei que esses dias tá super corrido pra você, mas você tirou um tempinho pra vir aqui falar com a gente. Então, vai com Deus, arrasa, confia em você mais do que você já confia, que com certeza vai voltar com esse título pra gente, viu? Sim, com certeza. E eu gostaria de agradecer aos meus colaboradores, a Camarim Sosso, por fornecer esses looks maravilhosos, o Salão Prime, que cuida de toda a minha produção, a Levare, que está me ajudando em todas as minhas viagens, eu sou muito grata por isso. Também agradecer aos meus coordenadores, o Adriano Chiacchio, que ele me ajuda muito, eu sou muito grata a ele e ao Padre Silvio. Muito bem. Todo mundo aí. Um beijo pra todos vocês. Muito obrigada. Um beijo, gente.